Já deixa o like aqui e se inscreve. Onde tem mais oportunidades para engenheiros de produção aqui na Irlanda? Tá. As oportunidades são amplas. Você tem engenheiro de produção trabalhando em banco, você tem engenheiro de produção trabalhando na área alimentícia, você tem engenheiro de produção trabalhando na área farmacêutica. Eu vejo muita oportunidade na área farmacêutica. Das dez maiores empresas farmacêuticas do mundo, nove estão na Irlanda. E muitas têm a base europeia, a maioria da produção aqui. São grandes fábricas, é isso? Sim, grandes fábricas. A Pfizer tem uma fábrica gigante em Dublin. Aqui eu trabalho, a empresa chama MSD, tem uma fábrica gigante em Dublin. E a 20 minutos de Dublin tem mais uma segunda e tem outras três no sul da Irlanda. Então tem muita oportunidade. E eu te digo que é engraçado que é difícil atrair a quantidade de talento que a gente precisa. Então é engraçado. A gente tem mais vagas do que gente para preencher. E o que é que... Por que os brasileiros... Assim, primeiro, os brasileiros estão entrando, né? Estão aproveitando essas oportunidades e virando engenheiro de produção aqui na Irlanda? Sim, onde eu trabalho tem e eu vejo muito. Hoje em dia já é bem mais comum. E você vê esses mesmos engenheiros em cargos de liderança. É incrível. É uma experiência incrível de pensar que há oito anos atrás eu não conseguia me ver. Mas hoje eu consigo ver vários colegas na engenharia de produção. É incrível. E você falou em cargos de liderança também. Não é só ali na... Fazendo o básico, não. Tem muita gente liderando outros times aqui. Sim, muita gente liderando times e fazendo trabalhos incríveis. A mão de obra brasileira é muito bem reconhecida. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com o líder de outro país, a gente tem sempre um reconhecimento muito positivo. Então é muito bom de vez. E essas áreas pagam bem, né? Assim, de farmacêutica e tudo mais, é isso? Sim. Dá pra... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Seis dígitos, vamos lá. Seis dígitos? Dá pra fazer seis dígitos. Caramba. Então é uma boa mesmo, né? Sim, é uma boa. É. É. Mas assim, não só nessa área, em outras áreas também. Sim, em outras áreas também. Eu digo que a área farmacêutica é muito generosa, mas as outras também, medical devices, que são os equipamentos, lentes de contato, a área de equipamentos, são áreas que dão muito retorno também. Mas assim, no LinkedIn, no caso, produzir conteúdo, na sua área, engenharia de produção, você vê algum vídeo interessante, compartilhar com algum insight, você criar textos, qual é a estratégia? A estratégia depende muito da sua área, mas na minha área é você dar passos de bebê. É você começar a repostar um vídeo, você postar conteúdo seu na empresa. E aí uma outra empresa que te olha, fala, esse cara realmente faz o que ele tá falando que ele faz? Porque eu tô vendo ele aqui na foto dele na empresa? Esse cara faz realmente o que ele faz porque eu tô vendo a foto dele na produção? Então é uma rede social mesmo, que aí as empresas olham, e hoje muitas das empresas, eu trabalho numa das maiores farmacêuticas do mundo hoje, nós temos pessoas que ficam o tempo inteiro buscando talentos. Então elas não esperam os currículos virem. Elas vão ativamente em outros perfis. Então se eu digo, eu preciso de um engenheiro de produção que tem experiência em farmácia, eles vão atrás e procuram, engenheiro de produção que tem experiência em farmácia. E aquela primeira lista, realmente é o que eles vão primeiro. Então é realmente você fazer com que o algoritmo entenda que você tem que estar ali visível no início. É, procurar trabalho dá muito trabalho também. Dá muito trabalho. E é um processo que tem que sempre continuar. É assim, você conseguir o trabalho na segunda, na terça, você já tem que continuar no processo de postar e continuar no networking e engajando com as empresas. Porque você não sabe se amanhã tem esses layoffs que as empresas mandam várias pessoas embora ou você precisa de um aumento de salário. Todas essas oportunidades você tem que estar ativamente no mercado. Se você fala, não, agora eu já tenho emprego, vou esquecer, você não está se colocando em risco. Sim. É, o mercado hoje em dia você tem que ficar sempre ativo, né? Sempre ativo. É. Se você quer ver mais histórias assim, se inscreve aqui no Boulder.